É só chegar à cozinha da casa de Seu Severino para perceber que tem coisa nova por aqui. Fiz pesquisas em várias lojas e em uma delas encontrei na promoção um conjunto. Na verdade, nós tínhamos em condições de uso tanto a batedeira quanto o espremedor de suco. Não precisava comprá-los. Minha esposa queria de uma cor vermelha, tinha interesse em uma cor vermelha. E aí encontrei justamente na promoção em uma das lojas todo o conjunto vermelho a um preço muito bom. Não havia a necessidade do conjunto, mas um bom preço. E a oportunidade apareceu, terminei comprando. Para facilitar as tarefas do dia a dia, nada melhor do que dar um upgrade em velhos conhecidos, como uma geladeira ou um fogão. De acordo com o gerente de uma loja do centro da cidade, Oswaldo Vieira, a busca pelos eletrodomésticos cresceu. Com isso, as vendas tiveram um aumento significativo. Pós pandemia, houve um acréscimo nas vendas de aproximadamente uns 30%, que já era esperado por conta desse auxílio. E foi injetado na economia e veio acrescentar as vendas. E essa procura se reflete em números. Uma pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE, revelou que houve um crescimento de 45,5% nas vendas de imóveis e eletrodomésticos. De acordo com o educador financeiro Neymar Felipe, isso se deve a uma mudança de comportamento dos brasileiros durante a pandemia. Com o advento da pandemia, a galera estava ficando tudo em casa, em lockdown, em isolamento. E aí começaram a ver a necessidade de vários eletrodomésticos que normalmente eles não utilizavam por estar o dia todo no trabalho. Na cozinha, por exemplo, todo mundo agora é chefe, masterchefe, batedeira, todo mundo faz bolo, essas coisas. Na faxina de casa também, se você for pegar o histórico, o produto que mais teve um aumento de vendas foi o aspirador de pó. As pessoas em casa, quando estão no trabalho, não se incomodavam tanto com a poeirinha que acontecia ali. Em casa, esse foi o produto que mais teve venda. E também por estar em home office, tanto as crianças, as escolas paradas e a necessidade de produtos para o estudo. O estampador Luiz Paulo Lima está fazendo uma pesquisa de preços. Já que estava precisando, aproveitou o período para tentar comprar uma televisão nova. Eu vim dar umas olhadinhas na TV, mas em compensação está em falta, algumas TVs estão em falta e os preços estão um pouco e muito caros. Aumentaram tudo durante essa epidemia, mas nós está à procura. A advogada Beatriz Soares procura móveis para montar um escritório. Ela acredita que ter um ambiente aconchegante faz toda a diferença na hora de receber os clientes. Você chegar em um lugar e ter móveis bonitos, mostra um certo tipo de confiança e de conforto pelo espaço. E agora a maioria dos lugares estão abrindo as portas, apesar da pandemia, está todo mundo abrindo as portas. As pessoas estão saindo de casa e eu acho que um espaço arrumado com móveis bonitos, traz esse conforto e essa segurança às pessoas. Durante o período de quarentena, muitas pessoas precisaram se adaptar e trabalhar no modelo home office. Para isso, foram atrás de equipamentos para montar o escritório em casa, onde pudessem se sentir confortáveis e não perder o foco no trabalho. Para Júlio Freitas, dono de uma loja que fica no bairro Maurício de Nassau e vende exclusivamente móveis e materiais de escritório, a procura é grande. Ele acredita que essa necessidade vai ser contínua, já que o formato de trabalho home office tem se tornado mais comum. Houve uma procura muito grande de mesas básicas para que as pessoas pudessem desenvolver suas atividades em casa, e bem como de cadeiras que dessem um certo conforto, porque normalmente a cadeira que a gente tem em casa nunca está preparada especificamente para trabalhar. Com a abertura do comércio, houve uma procura intensa. Eu acho que havia uma demanda reprimida que, de alguma forma, estava somente aguardando que o comércio abrisse para que elas pudessem se dotar os seus espaços profissionais de móveis especialmente preparados para isso. Seja só para renovar móveis, ou eletrodomésticos, ou até mesmo para melhorar as condições de trabalho em casa. O fato é que ter algo novo em casa é motivo de satisfação para muita gente.